Olha só, me diga, onde você encontra um trabalho como esse, feito com espelho isotado, mas toda essa sequência de quadradinhos isotados, boa ideia, né? Bonito, tudo de bom, né? É pra arrasar, né? Arte própria. E aqueles quadros de embaixo, com rádio. Lindo! Bonitos, né? Todo tipo de material eu vejo que você acaba colocando, trabalhando em quadros. A gente tá mostrando aqui a variedade que tem pôster. Pôster do mundo inteiro, não é a ser de qualquer museu do mundo. Não precisa trazer amassadinho de viagem, não. Nem da Europa, nem dos Estados Unidos, vem direto pra arte própria. Flores agora, pro Dia das Mães, olha, uma infinidade de arte própria fez muitas flores pra você dar pra sua mãe. E são aquarelas originais, hein, mamãe? E a mamãe adora flor, né? E, ó, dá aquele toque especial, você fala, ai, filhote, não precisa comprar nada assim, não. Mas dá um pulinho na arte própria, né? Tem mãe que vai falar isso. Bom, eu quero mostrar. Vamos lá. Você pode desejar pra sua mãe paciência, se ela não tem com você. A ração, olha. Amor, felicidade. Lindo. Os símbolos do Feng Shui vão mostrar. Olha, ó, que lindo. Que sorte, alegria. Cinco reais. E tem aqui, vamos dar um preço daquela aquarela pink ali, que é a cor da moda. Olha que barba. A moldura branca tá linda. Linda, né, Chiquérrimo? R$249,00 uma aquarela original. Agora, esse preço já com a moldura, aquarela original, tudo? Aí naquele tal, mas é verdade. Ai, eu amei esse quadro. Não, é pra arrasar, né? Isso aqui fica super moderno. Olha, olha isso em cima também. E a mamãe que tem uma linha mais clássica, que é uma outra moldura. Olha que bonita aquela moldura já envelhecida, não é isso? Tem uma infinidade de quadros pra mamãe aqui. Tua mãe não vai ficar sem o presente. E a cultura mamãe também faz uma surpresa, viu, paizão? Compra aqui quadrinhos pro quarto do bebê, que ela também vai adorar. Vamos lá. É verdade. Aqui no Rotoria Sul? R$1259,00, R$3864,00, R$29,00, R$71,00. Caduze de Almeida, R$52,00. R$3864,00, R$55,00, R$58,00. E a Almeida, Gabriel Monteiro da Silva? R$632,00, telefone 30621376. Tem site, dicas de fixação e Feliz Dias das Mães. É um arraso. A gente vai ficar feliz. É isso aí.